Ei pessoal, deixa eu só colocar aqui na câmera. Ai que frio. Pessoal, vamos aí, né, corrigir, né, as páginas do livro que eu mandei pra casa, tá? Que foram a 48 e 49, né, em relação ali aos conectores, tá bom? Então, né, vamos aí falar um pouquinho sobre eles, né, mas antes nós vamos dar, né, vamos corrigir aí essas questões, tá bom? Só pra saber, pra vocês saberem mesmo, né, se estão sabendo ou não. Conectores. Nos momentos de leitura 1 e 2, deixa eu só abrir aqui um pouquinho mais a tela. Nos momentos de leitura 1 e 2, você lê o trecho de romances. Em geral, as narrativas apresentam períodos longos e para evitar repetições e ou estabelecer ligações entre as palavras, o uso de alguns termos são fundamentais. Primeira questão, vamos aí observar. Releia o trecho do romance Frankenstein de Mary Selle. Aí tá aí um trechinho, né? Esqueci dos meus parentes e amigos, a quem eu não via há tanto tempo. Sabia que meu silêncio os deixava inquietos e lembrava-me das palavras de meu pai. A. O personagem explica o que deve de deixar para trás para se dedicar à sua criação, ok? Identifique os termos que se referem à expressão em destaque. Então, temos ali, né? Meus parentes e amigos, né? Qual é o termo ou quais são os termos, né? Que se referem a essa expressão. Então, esqueci dos meus parentes e amigos a quem eu não via há tanto tempo. Quem eu não via há tanto tempo. Meus parentes e amigos. Então, o quem é um termo relacionado ali à expressão destacada. Sabia que meu silêncio os deixava inquietos. Os, esse os, né? Pro nome oblíquo, relacionado a meus parentes e amigos. Então, é outro termo ali, né? Que está fazendo referência à expressão destacada, tá? Então, nós temos o quem e o os, tá? Só tem esses mesmos. Show. Letra B. A que classe de palavras esses termos pertencem? Caso essas palavras não tivessem sido usadas, o que isso causaria ao texto? Bom, foi, né? Que foi dito lá em relação aos conectores ali, né? Que se não houvesse, né? Esses conectores, né? Pra ligar essas palavras, né? Pra relacionar essas palavras. Há uma repetição, né? Algo repetitivo. O texto ficaria mais repetitivo. Que eu só ativo de ler se ficasse falando a mesma palavra no texto inteiro. Então, esses termos, né? O quem e o os, são pronomes, tá? Nós classificamos aí, né? Gramaticalmente, como pronomes. Que tem a função de substituir, né? O sujeito, né? Dando sentido a ele ali na frase, tá? Referindo-se a ele na frase. Tá bom? Então, se não houvesse esses termos aí, né? Os pronomes, os advérbios. Se não houvesse, se não houvessem, né? Eles no texto, né? Causaria, né? Um texto mais repetitivo, né? Cansativo, né? Enjoado de ficar vendo a mesma palavra, né? Várias vezes no texto, né? Então, se não houvessem esses termos aí, né? Substituindo, né? Causaria, né? Deixaria aí o texto cansativo e repetitivo, tá bom? Aí ficaria assim, ó. Quer ver? Esqueci dos meus parentes e amigos. Meus amigos e parentes, eu não via há tanto tempo. Sabia que meu silêncio deixava meus parentes e amigos inquietos. Olha só como repetido, né? Mais duas vezes o parentes aí, meus parentes e amigos. Então, ficaria aí mais simples, né? Ou poderia ficar assim também, ó. Esqueci dos meus parentes e amigos. Eu não via meus parentes e amigos há tanto tempo. Sabia que meu silêncio deixaria meus parentes e amigos inquietos. E assim vai, né? Então, bem cansativo e repetitivo aí, né? Se não houvesse esses termos aí pra substituir, tá? Observaçãozinha aí que vocês podem grifar. Logo aí abaixo, aí na letra B. Em um texto, é importante que as palavras se relacionem de maneira coerente para que façam sentido. Podem grifar isso aí, tá? Essa relação se estabelece por meio de termos... Calma aí, deixa eu só apagar aqui. Por meio de termos chamados conectivos ou conectores. Então, eles servem, né? Pra, né? São esses termos aí, né? Que nós chamamos de conectivos e conectores, né? Que estarão relacionados aí de maneira coerente, né? Em relação ao sujeito, tá bom? Os conectores referiram-se aos termos anteriores por meio da substituição. Podem grifar isso aí também, tá? O que deixou o texto mais dinâmico. Outra forma de se referir a uma palavra é por meio da reiteração, que usa termos com o mesmo valor semântico de uma outra já expressa, evitando assim a repetição. Releia um trecho do romance Viagem ao Centro da Terra de Juventus. Aí tá aí... Pera aí... Tá aí o textinho que a gente vai ler. Tá aí o textinho que a gente vai ler.